Eu trouxe um presente pro aniversário do Mãozinha. Quê? Você quer que eu use esse chapéu feio de festa? Tá bom. Feliz! Abre o seu presente antes que eu pegue de volta. O que poderia ser? Uma bolseira com spikes? Eu não quero isso! Eu quero skate em vez disso! Dez mil dólares? Eu não tenho dinheiro pra comprar isso. Uou! Uou! Olha, minha carteira tá cheia de teias de aranha. Agora eu tô chateado. Que isso? É uma roleta de trabalhos. Qualquer trabalho que sair, a Vandinha vai ter que aceitar. Vou girar. Ah não! Pra onde ela foi? Você pode consertar meus dentes? Acho que agora eu sou dentista. Quero ver as ferramentas. Vamos martelar os seus dentes. Não! Que tal usarmos uma seringa gigante? Não, 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 não! Já sei! Vamos arrancá-la! De jeito nenhum! Ah, espera. Eu tenho uma ideia melhor. Um arco e flecha. Vou amarrar um fio ao redor do seu dente e a outra ponta na flecha. Pronta? Uau! O dente se foi! E agora? Deixa eu ver os seus dentes primeiro. Abra a boca. Precisamos substituir os seus dentes da frente. Que tal com belas de aniversário? Feliz aniversário! Não? E minhocas. Tudo bem. Que tal ursinhos de goma? Eu gosto de ursinhos de goma. Agora eu posso ir? Não. Sem pagamento e sem dentes de ursinho de goma. Ah, bem. Aqui está o pagamento. Ótimo. Agora você pode ir. Mais ganhos pra hoje. E o seu próximo trabalho é? E agora o quê? Eu sou uma cabeleireira com uma Barbie? Pelo menos eu posso manter o meu patrão. Ah? Outra cabeça pra cortar. Não. Eu gostaria de fazer o penteado da Barbie. Ah, ok. Deita na tábua de cortar, por favor. Aprendi esses frutos de cortar quando era chefe. Ela tá planejando fazer um penteado de sushi? Olha as minhas habilidades de corte. Perfeito. Agora você precisa entrar na máquina de lavar. Isso é pra poder nos tingir o seu cabelo de preto. Uou! Uou! Prontinho. Você está perfeita. Aqui o pagamento. Mas... O quê? Ah, não! Eu vou pegar o dinheiro agora. Eu sou uma fada dos dentes. Isso é ridículo. Tire essas asas feias. Eu queria poder desaparecer. De novo! Não tá funcionando! O que te faz pensar que eu quero o seu dente? Olha, garota, eu nem tenho dinheiro pra te dar. A carteira tá vazia. Vazia! Eu disse dinheiro pelo meu dente. Eu disse não. Cola a boca. Se você não quer sorrir, então eu vou fazer você sorrir. Pronto. Quero seu dente de volta. Eu tenho uma solução pra isso. Vamos tirar a fita. Agora abre bem. Eu vou colar seu dente de volta. Ai-ya! Perfeito. Meu dente tá de volta? Uau! Ah, eu odeio esse trabalho. Se apagamento, bom trabalho. Um centavo? Tanto faz. Dinheiro é dinheiro. Não aceito moedas. Cala a boca e pega logo. Qual é o trabalho dessa vez? Tira esse holofote. Parece que eu sou uma veterinária. Cadê as minhas ferramentas? Um estetoscópio e uma seringa. Eu escolho a seringa. Aqui está o meu primeiro paciente. Vem aqui. Essa agulha assusta tudo. Relaxa, não tem agulha. Eu vou te mostrar como essa poção pode transformar a planta em algo melhor. Viu? Fofo. Escondam seus dentes aqui. Tá bom, chega de agulhas. Vou examinar o seu cachorro. Meu cachorro machucou a pata com um espinho. Só precisamos de uma bomba pra isso. Com calma. Problema resolvido. Ah, que alívio. Espera aí. Você não pode deixá-lo andar descalço. Que agulha é essa? Ei! Vamos usar os balões como sapatos pro seu cachorro. Isso! Meu cachorro se sente muito melhor. Meu balão, por favor. Quanto te devo? Isso deve servir. Agora some daqui. Cinquenta, cem, toque, toque. Entrega de dinheiro. Let's go! O próximo trabalho da bandinha é... O chefe com restaurante de sushi. Então eu posso brincar com a pata. Não. Você tem que cozinhar com isso. Você pode seguir essa receita. Você precisa fazer sushi. Sushi? Quero ver. Sushi significa que eu preciso de peixe. E aquela sereia tem uma calda de peixe. Achei o ingrediente. Vou precisar de pernas e uma rede pra pegá-la. Socorro! Grande captura hoje, hein? Vem cá. Me ajuda! Socorro! Uau! Aquela chefe me deu pernas! Obrigada pela calda de peixe. Eu adorei as minhas pernas novas. Vamos fatiar. Eu sempre me divirto usando pacas. Tenho que tirar o conteúdo interno. Hmm. Consegui. Carne de peixe fresquinha. Um nigiri especial está pronto. Tira suas pernas da mesa. Sua comida está aqui. O que é isso? Que cheiro familiar. Ah, bom. Não posso esperar pra provar. Hum, que delícia! Aqui está o seu pagamento. Ótimo. Vamos guardar no meu cofinho. Abra a mãozinha. Obrigado. Agora sou segurança de cinema. Doces não são permitidos. Eu posso fazer isso. Parada. Não é permitido entrar com doces no cinema. Eu disse sem doces, senão... Isso foi divertido. Para. Sem doces. Eu não tenho nenhum. Vou verificar o seu braço. Hahaha. Eu disse sem doces. Tá bom. Me entrega o seu ingresso. A Vendinha está tendo uma visão. Então esse cara trouxe uma mão falsa onde ele pode esconder doces, hã? Hum, alguém está em apuros. Mãozinha, eu preciso de você. Eu preciso que você faça um desafio de queda de braço com esse cara. Vai, vai. Hã? Eu estou de olho em você. E o confronto começa. Três, dois, um... Luta! Que cara forte! Eu não posso perder! Ah, não! A minha mão falsa! Oh, oh! Você estava escondendo doces o tempo todo. Ups. Fora daqui! Oi! Bom trabalho, Mãozinha. Toca aqui. Hum, meu salário. Vamos guardá-lo no seu copo. Não vamos gastar. Vamos guardar. Vamos esconder alguns doces lá também. Quem está na porta essa hora? Eu sou a nova babá. Ah, claro. Pode entrar. Bem-vinda à nossa casa. Eu vou falar sobre as regras da casa. Chato. Eu preciso retocar o batom. Antes que eu vá, aqui está seu pagamento. Mas você vai receber depois do trabalho, hein? Eu quero esse batom. Esse é o meu batom. Não faz isso. Eu não acredito que você mastigou o meu batom favorito. Aspice fora. Nojento. Desculpa. Não, 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 não. Não chora. Tá bom, tá bom. Eu vou te dar um doce. Só fica calma, tá? Beleza. Hora de fazer uma gambiarra. Seja paciente. Despeje Coca-Cola num tubo de batom vazio. Me deixe em paz. Onde eu estava? Consegui. Quase terminando. Cadê o meu doce? Cadê o meu doce? Cadê o meu doce? Deixa a Coca-Cola congelar por um tempo. Agora está pronto. Chega de chorar milhar. Aqui está o seu batom doce. Ah, isso me cansou. Babá, acorda. Seu pagamento está pronto. Eu sinto cheiro de dinheiro. Vamos ficar ricos, mãozinha. Sim. O quê? Temos o suficiente para comprar o seu skate dos sonhos. Finalmente posso exibir as minhas habilidades. Por favor, me dê unhas chiques. Espera. Você não deveria se transformar em lobo durante a lua cheia? Uau. Você não vai comer ninguém. Esse cone vai fazer você se comportar por um tempo. Estas garras estão muito ásperas. Eu vou precisar de uma ferramenta mais forte. Agora, fique quieta. Assim está melhor. Finalmente. Agora, escolhe uma cor. Cores pastéis. Suas unhas estão prontas. Adorei as minhas novas unhas. Não coma o meu amigo, senão... Claro, eu só queria te dar pagamento. Mais uma entrega de dinheiro. Qual é a desse cara? Não, eu não sei que era são. Minha bolsa! Ladrão, socorro! Quê? Acho que eu sou uma policial agora. Obrigada, policial! Desculpa, eu preciso dessa mão. Pega ele, mãozinha. Lodrão, mãozinha. Lodrão, mãozinha. O que acabou de acontecer? A minha cabeça está doendo. Uma bomba? Olha o que temos aqui. Minha bolsa! Obrigada, policial! Eu gostaria de te dar uma recompensa. Dinheiro? Obrigada. Sai daqui. Não podemos gastar isso ainda. Isso vai pro nosso cofrinho. Eu sempre quis ser médica. Finalmente está acontecendo. Não, não, não! Socorro! A bandinha adulta agora é especialista em furadeiras e ferramentas afiadas. Vai acabar rapidinho. Não, não, não! Ai! Nossa, o que ela está fazendo com a Barbie? Olá, tem alguém aí? Hã? Sim! Uma pequena sereia? Parece que você está bem doente. Sente-se. Mãozinha, dê a ela alguns lenços primeiro. Eu não consigo parar de espirrar. Obrigada pelo lenço. É catarro que não acaba mais. Ai, que nojo! Você espalhou catarro por todo o meu consultório. Eca! Está tudo em cima de mim também. Que nojo! Já chega. Esse é um código vermelho. Vamos nos livrar de todo esse ranho com um soprador de folhas. Ah, está vetando tanto! Socorro! Prontinho. Ufa! Fatinha! Eu ainda estou doente. Ah, ok. Esqueci de te dar o spray medicinal. Abre a boca. Não, mas eu gosto disso. Eu conheço um truque. Você quer um spray de doce? Quero! Quero que você feche os olhos. Pronto? Ok, vou borrifar o remédio em vez do doce e ela não vai saber de nada. Que delícia! Eu me sinto melhor agora. Obrigada, doutora. Sobrou um ranho aqui. Eca! Doutora, sou eu, a Ariel. O que foi? Eu preciso da sua ajuda. Tô ouvindo. Isso é tão constrangedor. Olha, eu tô com espinhas no bumbum. Não ri, não ri, não ri. Você pode fazer alguma coisa? Certamente. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Você vai ver. Espera, eu trouxe meu tridente. Deite-se de bruxos. Ok, e agora? Nós vamos fazer uso do seu tridente. E quanto a isso? Óculos de segurança colocados. Vou estourar as suas espinhas com o tridente. Você tá falando sério? Não vai doer. Oh-oh, parece que vamos ver muita sujeira. Vou precisar de um banho depois disso. Suas espinhas são grandes e cheias de pus. Acho que essa foi a última. Ufa, eu me sinto bem melhor agora. Estou feliz. Esse foi um sacrifício que tive que fazer. Vou borrifar um spray antisséptico pra prevenir infecções. E remendar com um band-aid. Uau, eu consigo me sentar de novo. O pagamento. Aqui você pode levar o meu grampo de cabelo feito de pérolas. É muito valioso. Eu não uso grampos de cabelo. Eca. Tudo bem. Talvez eu possa vender no Mercado Livre. Hora de voltar ao trabalho. Tenho que ter cuidado. Socorro! É o Ken e a Barbie. A Barbie tá prestes a dar a luz. Hã? Entendi. A bolsa dela estourou. Ela está em trabalho de parto. Vamos tirar esse bebê daí. Vamos, Barbie. Relaxe nessa cama. Vou cobrir suas pernas com um cobertor. Ouch! Ah! Você tá agarrando muito a minha mão. Meus dedos. Eu acho que você quebrou meus ossos. Vamos verificar a situação do bebê. Sim, ela tá pronta pra sair. É hora de empurrar, mamãe. Não, não! Eu não tô pronta! Eu disse pra empurrar. Ou você empurra direito. Ou eu tiro o bebê com isso. Não, não. Por favor. Eu vou ajudá-la a se acalmar. Uma mão andando. Foi na base do grito que a Barbie empurrou o bebê pra fora. Nosso bebê! Você tem uma menininha saudável. Ah, ela é linda igual eu. Que aranha fofinha. Ah? O verdadeiro homem-aranha? Doutora, me ajuda! Uma cobra me mordeu! Interessante. Você tá ficando verde e o seu logotipo se transformou em uma cobra. Isso parece uma doença bem grave. Eu tô me transformando em um homem-cobra? Calma, eu vou arrancar a cobra de você. Você só precisa ser muito gentil ao pegá-la. Tá vendo? Ufa! Você salvou a minha vida! Esse vai ser o meu animal de estimação. Bem-vindo ao lar. E a picada da cobra? Deixa eu ver. Parece que a cobra deixou as presas em você. Já sei o que fazer. Uma bomba dupla. Elas tiram as presas. Assim. Claro, uma picada de aranha o transformará novamente no homem-aranha. Uau! Tá funcionando! Eu sou o homem-aranha de novo! Yeah! Agora pague. Eita! Até mais, doutora! Você me deve dinheiro, seu inseto. Sejam bem-vindos à clínica da doutora Bandinha. Eu não confio nela com essa seringa. O que ela vai injetar no mãozinha? Fica quieto. Vou ter que te acorrentar. Esse soro vai mudar a sua vida. O que você está fazendo comigo? Meu experimento está funcionando. Tem algo acontecendo comigo. Eu estou crescendo. Isso vai ser incrível. Sem chance. Eu estou cultivando braços. Não só braços, mas um corpo inteiro. Eu me sinto tão completo. Eu sou humano. Eu disse que isso mudaria a sua vida. Hã? Meu braço desapareceu? Ah, não! Que dor de cabeça! Minhas pernas! Ah, sou apenas uma mão de novo. Poxa, acho que teremos que fazer outro teste. Ei, isso é uma poça d'água? Quê? Lágrimas. Parece que a mamãe pernas longas está numa situação complicada. Me ajuda a desembaraçar os meus braços. Sem barulho no meu hospital. Ok, eu vou fechar a boca. Agora, para o procedimento. Quê? Precisamos de tesouras de jardim. Não, 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 não. Não corte os meus braços. Boba. Eu vou usar o pé de cabra do outro lado. Pra que isso? Olha isso. Eu vou usar o pé de cabra para cutucar e desembarassar os seus braços. Isso é mais difícil do que eu pensava. Vou precisar de uma mãozinha. O que essa mão está fazendo? Relaxa. Ele está ajudando você a se soltar. Agora vai ser mais fácil puxar os braços. Não, não. Você me consertou. Meus braços estão livres. Quanto eu te devo? Duzentos reais. Mas eu só tenho um real. Bem, deixa eu cortar o seu braço como pagamento, então. Não! Desculpa! Aqui, aqui, duzentos reais. Boa tentativa. Pode ir agora. Ai, não! Ariel ficou com um anzol preso na língua. Deixa eu olhar mais de perto. Um anzol de pesca, hein? Parece que ainda está preso a uma vara de pescar. Vou descobrir de onde vem. Aham! Puxor! Seu mau pescador. Olha só o que você pegou. Você pegou uma sereia. Eu peguei uma sereia? Espera. Uau! Nossa! Parece que ele foi fisgado pelo inseto do amor. Eu não quero beijar um homem. Por que você não beija um peixe fedorento? Hum... Que cheiro horrível! Que nojento! Você pode me ajudar agora? Hora de cortar a linha. Pronto. Vai, pescador! Agora, para a língua da Ariel. Vou simplesmente cortar o anzol. E então é só puxar devagar o gancho restante. Fácil, fácil. Você conseguiu! Ainda tem um buraco na minha língua. Já sei o que fazer. Como já existe um buraco na sua língua, você pode colocar um piercing. Legal, né? É tão pesado! Mas eu amei! Basta bagunçar um pouco o meu cabelo e eu sou uma sereia rockstar. Leva todas as minhas pérolas e conchas. Eu só quero rock and roll. O remédio está aqui. Hã? Aquele ali é o... Desculpa, desculpa! Eu não vi! Meu Deus! Só me dê uma mão e eu vou mostrar o caminho. Já chegamos! Deite-se na cama. Pronto. Mãozinha! Me passe o alicate. Oh-oh! Pra que serve o alicate? É hora de arrancar alguns dentes de piranha. Vou arrancá-los um por um. Fácil. Tem outro. Esse aqui é bem pontudo. Faltam mais alguns dentes. E o último. Tirei todos os dentes. Guarde-os como tesouro, mãozinha. Tão pesado! Tudo bem. Vamos tirar a piranha. Você me salvou! Nossa, minha cabeça tá cheia de gosma e marcas de mordida. Vou precisar de um banho. Uau! Eu tenho algumas moedas de ouro pra você. Legal. Moedas de ouro. Que generoso. Ah, tadinha da piranha sem os dentes. A pobre Barbie tá na guilhotina. Hã? De onde veio essa neblina? Um morcego? Eu sabia! Drácula, me mostre o seu rosto. Já sou tímido, mas tudo bem. Tengo pressas enormes. Meu Deus! Deixe as pequenas, por favor. Vamos ver. A guilhotina. Hum, já sei. Eu encontrei a solução pra você. Basta colocar suas presas aqui e eu vou cortá-las. Tenho certeza de que não vai doer. Isso parece assustador. Talvez eu consiga uma segunda opinião. Ah, tudo bem. Vou fazer isso. Que medo! Não se preocupe. Prontinho. Peguei. Hã? Ainda estão grandes. Ok, vamos trabalhar. Mas o que é isso? Vou arrancar o resto dessas presas teimosas. Olhe e verá. Pronto. Minhas grandes pressas se foram. Mas agora não tenho nenhuma pressa. Tenha paciência, tá bom? Eu tenho uma coleção de presas aqui. É só escolher. Tenho uma variedade. Hum, que tal? Aquela ali. Ok, são presas de arco-íris. Experimente. Ok. Como estou? Eu me sinto brilhante. Obrigada, doutora. Fui. Ups, esqueci de pagar. Moedas medievais? O que eu faço com isso? Ninguém tá vendo. Essa é a minha chance de comer os doces. Vou comer uma garrafa inteira disso. Hum, que delícia. Por que você ainda não tá dormindo? Meu Deus, seus dentes estão tão sujos. Chega de doces, mocinha. É hora de escovar os dentes. Eu não quero. Por favor, escove os dentes. Ei, eu cuido disso. Mãozinha, preciso de uma mão. O que ela tá fazendo? Nossa, o mãozinha tem boca? Vamos arrancar seu dente. Eca, seu dente quebrado virou um monstro. Hã? Eu tenho que abrir esse dente com um cortador. Tenho que tornar isso o mais assustador possível pra que a garota veja. Olha só a infecção lá dentro. Isso é o que acontece quando você não escova os dentes. Não! Eu tô escovando os dentes agora. Eu não quero que os meus dentes virem monstros. Uau, funcionou. Ei, acorda! Ai, não! Ela assustou e caiu da cama. Ai, ralei o joelho! Socorro! Doutora! Eu tô aqui. O que foi? Eu me machuquei. Meu Deus! Temos que pagar isso imediatamente. O que a gente faz? Já sei. Vou injetar uma pomada em um cotonete. Apertar o outro lado e deixar toda a pomada se acumular em uma das pontas do cotonete. Vou aplicar suavemente na ferida e terminar com um band-aid feliz. Isso definitivamente colocou um sorriso no meu rosto. Obrigada, doutora Barbie. Dicas sobre tortura? Leitura matinal da Vandinha. Para de tossir. Já chega. Você atingiu o limite da minha paciência. Me dá aqui essa boneca pra eu puni-la. Espera. Tenho uma ideia melhor. Vamos começar raspando o cabelo dela. Ai, tadinha. Não! O cabelo lindo dela não! Não era isso que ela tava esperando. Meu cabelo! Preciso da cabeça dela. Isso é tão satisfatório. Vou encher a cabeça dela com folhas de chá. Tora de tossir. Vou mergulhar a Barbie na água, como se fosse um saquinho de chá. Depois, sacudir como um saleiro, pra que as migalhas do chá saiam. Mistura, mistura, até a água ficar bem marrom. Aqui, beba um pouco de chá pra tosse. Que cheiro horrível! Então, meu último recurso é tapar a sua boca pra você parar de tossir. Ah, que paz. O que tá acontecendo aqui? Por que você tem fita adesiva na boca? Isso não vai curar a tosse dela. Por que você não faz isso com você? Ela precisa de um xarope pra tosse. E esse aqui tem gostinho de laranja. Toma. Eu não gosto de remédio. Quê? E agora... Já sei. Vou esconder o remédio dentro de uma lata de refrigerante. Vou até adicionar um canudo pra deixar mais convincente. Vai, toma aqui esse refrigerante delicioso. Ela não sabe que tá bebendo direto do frasco de remédio. Viram? Meu truque funcionou melhor que o seu. Que seja. Eu vou ganhar essa queda de braço. Ah, vai! Perdi! Ei, você quebrou minha unha! Socorro! O que foi? Ah, não! Ela quebrou uma unha. A culpa foi dele. Não. Não importa. Eu também tô com algumas unhas quebradas. Você não é especial. Usei uma tesoura de jardim pra estilizar. Não! Me dê a mão. Que medo! O que é que você tá fazendo? Quê? Sol, sai daqui. Eu vou cuidar disso. Ai, coitadinha. Deixa eu ver. Uma unha quebrada, né? Caramba, precisamos encobrir isso. Ahá! Vou pegar uma folha, por favor. Primeiro, vou cobrir uma unha com a folha. E cortar do tamanho da sua unha. Claro, temos que deixar lindo com esmalte rosa. E o glitter deixa tudo mais divertido. Você gostou das suas unhas novas? Rosa e brilhante do jeito que eu gosto! Mexa as pontas dos dedos. Ah, assim! Que lindo! Quero fazer uma torre com esses blocos. Uau! A Vandinha tá de fone de ouvido e parece que tá curtindo bem a música. Opa! Ela acertou os blocos da garota. E ela engoliu uma das peças. E a Vandinha tá muito ocupada dançando pra conseguir ouvi-la. Ai, não! Trocou! Vou fazer a manobra de Heimlich. Vamos! Empurre pra fora! Funcionou! Que irresponsabilidade, Vandinha! Ai, eu não acredito que ela engoliu esse bloco enorme! Tive uma ideia! Deixa eu ver esse estojo de fones de ouvido. Isso vai dar! Vou colocar chocolate dentro do molde dos fones de ouvido. Feche e deixe endurecer. Agite, agite, agite! Olha! O chocolate tem formato de fone de ouvido agora! Agora, melhor ainda! Dá pra mergulhá-lo em calda de chocolate, granulado de morango e mirtilo em pó. Que delícia! Que bom que gostou! Nossa, que melancia enorme! Normalmente, ela usaria essa faca pra cortar. Prefiro usar um bastão com espinhos pra esmagola. Nunca me senti tão viva. Eu deveria descansar. Vou deixar esse bastão aqui. Cuidado! Hã? Ah! Ai, machuquei meu cumbum! Vire-se, deixa eu ver. Espinhos, você acabou de sentar no meu bastão? Bem, um imã gigante vai tirá-los. Fique parada. Ai, tá me puxando também! Ah! O que aconteceu aqui? Para de fazer isso com ela! Sai daqui! Você tá bem? Deixa eu ver. Ai, isso parece tão doloroso. Já sei. Posso usar uma seringa. Não vai doer nadinha. Preparada? Respire fundo. Vou puxar. Ai, meu Deus! Graças a Deus resolvemos isso. Obrigada por me salvar. Oh-oh! Alguém está prestes a ter uma manhã ruim. Por que eu tenho tantas espinhas? Você tá me deixando surda. Uma espinha. Ah, que delícia! Hora de fazer um experimento. Oh-oh! O que ela tá fazendo agora? Aqui estão os meus ratos. Bom, eu só preciso recolher um pouco de terra. Despejo um pouco em um frasco e agora adiciono um pouco de veneno de cobra. Desabafa aí, querida. Isso basta. O que é isso? O ingrediente final. Sangue. Eu não vou te contar de onde veio. A mistura tá quase pronta. Vamos despejar na máquina de fazer máscaras faciais e adicionar um comprimido de hortelã. A máscara facial está sendo feita. Meu experimento está dando certo. Vai, experimenta. Tenho certeza de que essa máscara facial fará com que suas espinhas desapareçam. Você só precisa relaxar um pouco. Vamos ver. O que aconteceu com seu rosto? Sai do meu caminho. Isso dói. Me dá um minutinho que eu vou te ensinar um skincare melhor. Primeiro, precisamos quebrar um ovo e despejar a clara sem a gema. Em seguida, daremos uma boa sacudida energética. Agora que a clara virou espuma, vamos transferir pra uma garrafa. Olha que legal o novo corpo do Ken. E olha só, o Ken vai espremer a espuma quando apertarmos seu corpo. Deixa cair sobre as espinhas. Uma boa massagem facial enquanto fazemos isso. Tá quase pronto. Agora limpe o rosto e vamos ver o resultado. Minha pele tá tão lindinha. Agora seu dia será lindo. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Meu Deus, ela tá sujando toda a cama. Para agora. Não quero. Vou brincar em outro lugar. Ah, não faz isso. Ai! Onde você pensa que vai? Oh, oh. Isso é uma broca? Relaxa. Que assustador. Não! Para de correr. Volta aqui. Me mostra os seus pés sujos. Isso não tá funcionando. Você tá bem? Ela tava correndo atrás de mim com uma furadeira. Sério? Eu tenho um sabonete que cheira flores. Olha, eu consigo fazer um caminho de flor. Pés pra cima. Olha, vou passar a espuma nos seus pés. Que flor linda, né? Ok, agora eu vou raspar a sujeira. Quem precisa de uma esfoliação nos pés quando você tem isso? Haha, faz cócegas. Tudo feito. Agora você pode pular o quanto quiser, o mais alto que puder. Eba! Eu preciso ir ao banheiro. Uau! Isso aqui é M&M? Quantos? Eu quero mergulhar. Oh, eles estão presos do beirariz. Socorro! Sente-se. Me mostre o que há de errado. Eu não consigo respirar. Tem uma solução. Aqui. Vou prender uma fita com um barbante. Então, vou prender a outra parte do barbante nesse helicóptero de brinquedo. Quando o helicóptero voar, ele tirará os M&Ms do seu nariz. Hora de voar. Nossa! Isso é uma longa sequência de M&Ms. Tá funcionando. O que foi? Criança, bandinha, helicóptero com meleca de M&Ms? Isso não parece seguro. Você precisa encontrar uma solução melhor. Deixa eu ver. Espera. Eu tenho uma ideia. Podemos usar esse irrigador nasal. Coloque um em uma narina e ele empurrará todos os M&Ms pra fora da outra. Ufa! É tão bom respirar de novo. Tá tudo bem agora. A Enid e a Bandinha estão desenhando um cachorro pra aula de artes. O nariz desse cachorro parece tão real. Como ela pode ser tão boa? Eu tenho que melhorar o meu. Orelhas e sobrancelhas fofas. Hã? Um desenho que se mexe? É impossível. Isso é alucinação? Espera um pouco. É um cachorro de verdade? Isso é trapaça. Ela tá usando um cachorro de verdade. Deixa eu ver o seu retrato. Uau! Arte realista. Bom trabalho. Você tirou nota 10. Você é uma artista. Isso é tão injusto. Já sei. Vou dar salsichas pro cachorro pra que ele vá embora. Hã? De onde veio isso? Funcionou. O cachorro tá indo atrás das salsichas. Não, não, não. Tirei esse cachorro bobo de cima de mim. Ah! Ah, não. Eu tô encrencada. Vocês duas vão pagar por isso. Ai, não. Elas foram pra sala de desafios. Olha, é a professora. Meninas, bem-vindas ao desafio de desenhos. Uau! Eu tô doida pra começar. Olha só que unhas afiadas. Nossa! Oh-oh! Os dentes afiados da bandinha. Quem você acha que desenha melhor? Continue assistindo. E a vencedora geral é... A bandinha! Eba! A vencedora é... Não sou eu? Ah, qual é? Ah, eu ganhei o prêmio. Um bolo colorido. Prefiro perder a comer isso. Pra esse desafio, a vencedora ganha vários docinhos. Eu quero... A imagem que vocês têm que desenhar é um pássaro. As meninas pegaram um lápis de cor e começaram a desenhar. Ah, o que é isso? Isso é cocô de passarinho. Mais cocô de passarinho no meu ombro. Chega! Vou derrubar esse pássaro. Arrasei. Tadinho dele! Ah, nojento! É melhor começar a desenhar agora. Hum, mas eu não sei como desenhar um pássaro. Deixa eu pensar. Um livro de matemática? Vou desenhar usando números. Um e dois pras asas. Três pra cabeça e o corpo. Quatro pra cauda. E cinco pras garras. Seis pro olho. E sete pro bico. Agora vou pintar o passarinho. Verde pro corpo e rosa pras asas. Terminei! Meu pássaro ficou lindo. O tempo acabou. Mostrem os desenhos. Tcharam! Um pássaro lindo. Muito bem! Bandinha, cadê o seu? Bom, eu queria algo realista. Então, tenho um pássaro de verdade. Ai! Esse pássaro tá morto! Sendo assim, a Enid ganhou os doces. Eba, doces! É tudo pra mim! Esse pássaro tá me dando nojo. Tira ele daqui! A Enid ganhou um ponto. Nesse desafio, a vencedora vai ganhar fatias de melancia. Eu quero elas pra mim. Deixa pra lá. Vocês têm que desenhar uma melancia pra vencer. Minha vez. Uau! Uma melancia de verdade! Agora eu vou cortá-la. Vou fazer um buraco quadrado enorme no meio. Depois vou enchê-lo com uma maçã em forma de bebê. Parece um útero de mamãe. Agora vou encher com suco vermelho para simular sangue falso. Não dá pra ficar mais criativo que isso. Depois vou deixar endurecer. Eu fiz um útero de melancia. Ai, que assustador! O que ela vai fazer com essa fita dupla face? Vou cortar a fita em pedaços quadrados e colar todos eles. Depois vou cortar em forma de triângulo. Agora tenho o formato de uma fatia de melancia. Vou encher a parte de cima com slime verde. E o resto com slime vermelho. Voilá! Slime de melancia! Ficou bem macia. Ai, eu sou tão criativa. Você não vai me vencer, Vandinha. O tempo acabou. Mostrem as suas melancias. Ótimo! As duas terminaram a tempo. Ficou muito bom, Enid. Vandinha, a sua é assustadora. Por que você não experimenta? Vá em frente. Tá bom, então. Vou experimentar. Só uma colheradinha. Interessante. Uau! Gelatina de melancia. Que delícia. Vandinha, você venceu o desafio. Eu quero ver se essa melancia faz jus à fama. Parece tão doce. Mas o olhar invejoso no rosto da Enid é mais doce. A Vandinha ganha um ponto. Agora elas empataram. Nesse desafio, vocês vão ganhar um kit do McDonald's pra apertar. Pipoca, hambúrguer e batata frita de brinquedo. Ai, eu quero tanto. Não precisa ser tão chata. E vocês vão desenhar com base nos seus emojis. Vejam seus emojis agora. Legal. Qual é o meu? Um sapo e um arco-íris? Qual é o meu? Quente e frio? Já sei o que fazer. Primeiro vou precisar de um pedaço de papel. Dobro ao meio. Dobro mais uma vez. Pra que se desdobre assim. Em seguida vou desenhar um sapo. A área da boca tem que ficar na parte dobrada. Vou desenhar os olhos. E depois o nariz. E finalmente a boca. Oh, um sapo feliz! Quando eu puxo a parte dobrada pra baixo, parece que saiu alguma coisa da boca dele. Vou desenhar linhas para conectar os dois lados. Sacudo, sacudo, sacudo. E as cores estão prontas. Meu sapo gosta de vomitar arco-íris. Minha vez. Acho que vou ter que desenhar os emojis. Vou começar com um círculo. E depois vou desenhar o rosto. O lado direito é azul para representar o emoji de frio. E o lado esquerdo é laranja para o emoji de calor. O meu desenho tem um truque legal. Tadá! Isso é muito legal, Bandinha! Desenho incrível também. Não consigo decidir. O meu tem efeitos especiais. Eu não posso deixar ela me vencer. Mãozinha! Ah, não! O mãozinha acabou de estragar o desenho da Enid. Ups! Que pena! A Bandinha ganhou! Yes! Ganhei os brinquedos de apertar. Tão fofos! Ah, trapaceira. Bem, mais um ponto pra Bandinha. Agora o prêmio é uma paleta de maquiagem com muitas cores. Vocês têm que desenhar um arco-íris lindo! A Enid tá babando por aquela paleta de maquiagem. Eu não quero cores brilhantes. Prefiro usar tinta de lula. É só apertá-la com força que vai esguichar tinta preta. Perfeito! Vou misturar com a tinta branca pra fazer uma cor cinza. Vou alternar o cinza, preto e branco e usar um rolo de pintura. Fazendo como um profissional. Agora eu vou pintar. É só pintar um arco. E meu arco-íris preto e branco está prontinho. Fácil, fácil. Vou fazer a mesma coisa com o giz de cera. Ai não! A minha tela caiu e os gizes quebraram! Ah? Um martelo? Vou colocar um estêncil de borboleta e espalhar os gizes quebrados por cima. Depois vou deixá-los em pedaços. Isso é um terremoto ou o quê? Quebra! Uou! Mais uma batidinha. Agora vou tirar o papel do estêncil e limpar a poeira do giz. Um arco-íris de borboleta. A Enid, como sempre, criativa. Bandinha, não é um arco-íris se não tiver cores. A Enid ganha a paleta de maquiagem. Ai, consegui! Uhul! Tanto faz. Eu odeio cores. Finalmente, a Enid ganhou outro ponto. Nesse desafio, o prêmio de vocês é um ovo. As garotas não ficaram muito impressionadas. Espera, tem uma rachadura no ovo. Tá chocando! Caramba, é um ovo de cobra! É um filhote de cobra de verdade! Eu quero. Bom, vocês precisam soltar a imaginação com essa cobra pra poderem levar esse bichinho pra casa. E o tempo começou! Tic-tac! Eu não quero uma cobra. Eu não posso ganhar. Eu tenho que ganhar. Tá na hora de mostrar as minhas habilidades criativas supremas. Isso parece uma cobra, né? Pronto! Desenhei uma cobra feia pra não ganhar. Hã? Caramba! A minha ainda é melhor que a da Vandinha. Eu não quero levar essa cobra pra casa. O que eu faço? Apaga, apaga tudo. Fica feia, vai. Prontinho. Ainda tá melhor que a cobra da Vandinha. Aham! Vou amassar, então. Chega disso. Acabou o tempo! Vejam só a minha obra-prima. Isso é uma ferradura? Enid, mostra o seu. Tá. A Enid acidentalmente fez uma cobra de origami. A Enid ganhou! Não era pra isso acontecer. Ah, não acredito que eu perdi. Não, cobra não! Então, agora você é minha, né? A Vandinha ganhou um ponto pela coragem. Agora, meninas, desenhem um bichinho e vocês vão ganhar um desses. Bichinhos? Eu quase esqueci. Vocês não podem usar pincéis, tá bom? O tempo começa agora! Como vamos pintar sem um pincel? Isso é ridículo. Tadinha da Barbie. Espera. O cabelo dela é liso como um pincel. Tive uma ideia. Vou cortar o cabelo da Vandinha e usá-lo como pincel. A vingança é tão doce. É só enfiá-lo num lápis e o meu pincel tá prontinho. De onde ela tirou um pincel? Espera. Meu cabelo! O que é isso? A sua Barbie é minha agora. Terminei! Cadê minha Barbie? Adeus, cabeça. Como se sente agora ao ver a sua Barbie usada como pincel, hein? Não! Você arruinou a minha Barbie! Tenho certeza de que a Barbie vai gostar de ser mergulhada na tinta. Ah, olha como ela é ótima como pincel. Olha lá! Ah, o tempo acabou! Eu quero ver! Eu pintei um ursinho rosa e fofo. Fofinho, só que mais ou menos, né? Eu fiz um coelho morto. Voa lá. Nossa! Ficou incrível! A Vandinha ganhou os bichinhos! Haha! Os bichinhos são todos meus. Não há nada que eu goste mais do que esmagar coisas fofas. Vão pro triturador. O que você acha desse espaguete de bichinhos? É assim que se esmaga um desses. Dá o ponto pra Vandinha antes que ela nos esmague também. E o prêmio pro próximo desafio é... Um pirulito cheio de poeira. Eca? Não, valeu. Que péssimo. Ai, não! Elas não gostaram! Acho que eu vou pegar um pirulito novinho. Ele vem com o suporte de pirulito. Chamou bastante a atenção agora. Vocês têm que desenhar uma tatuagem de borboleta. É moleza. Mamão com açúcar. E o tempo começou! Eu não preciso desses lápis. Vou usar uma agulha de tatuagem de verdade. Mas eu vou precisar de uma ajudinha. Ninguém é melhor ajudante do que o mãozinha. Vou fazer uma tatuagem em você. Hã? Uma tatuagem de verdade? Isso é tão assustador. Já sei. Eu não preciso de papel nem de agulha. Só preciso de uma tigela e uma canetinha. Vou desenhar formas divertidas ao redor da tigela. Agora vou encher a tigela com água. Olha como todos os desenhos estão flutuando! Agora que os desenhos estão na superfície, vou mergulhar os meus dedos. Os desenhos aderem facilmente à minha pele. Como tatuagens. Ideia inteligente, né? Eu tô quase terminando. Uau! A tatuagem parece uma aranha de verdade. Ups! Acabou o tempo! Mostrem os desenhos! Formas coloridas na minha mão. Ótimo! Bandinha! Uma tatuagem de aranha realista. Ai, nossa! É o trabalho de uma verdadeira artista. A bandinha ganhou! Ah, acho que eu vou ganhar o pirulito. O que? Você comeu ele? Desculpa! Eu fiquei com vontade! E eu fiquei com vontade de te tatuar. Não! Sai, sai, sai daqui! Bom, pelo menos a bandinha ainda ganhou um pontinho. Qual é o próximo desafio? Olha, apareceu um quadro atrás. Hã? Um envelope e uma planta. Trazem as linhas sem levantar a mão. E vocês só têm três tentativas. Vai! Vocês vão descobrir o prêmio quando ganharem. X apostos e as três vidas em cima. Vou vencer. Isso deve ser fácil. Vou começar na borda do vaso. Ah! Errei! Você perdeu uma vida. Minha vez. Olha só. Isso vai ser fácil. Hã? Estava errado? Eu perdi uma vida. Vou tentar de novo. Errado de novo! Só me resta uma vida. Eu tenho que acertar. Ah, não! Eu tô sem vidas. O que vai acontecer comigo? Você vai ser castigada com banho de vermes. Ai, essa nojenta. Tira isso de mim. Isso foi bem divertido. É claro que eu vou ganhar. Primeiro, vou avaliar como devo traçar a linha. Já sei. Começo pelas folhas. Desço pelo caule. E, finalmente, o vaso. Muito fácil. Ganhei. Agora me entrega o prêmio. Uma planta carnívora? Eu perdi. Enid, olha. Uau! Ela tem dentes. Ai! Ela me mordeu. Muito divertido.